Aí, eu quero que vocês cantem essa música aqui juntinho comigo, todo mundo, um, dois, três, amor, eu gosto tanto de sentir o teu amor, me defender contigo no meu corredor, é o que mais amor sentindo o teu carinho, mas não, me deixe sozinho, eu sou pra outra, quando eu pego o controle, eu pato pra cima e as meninas dançam, eu libero a tequila, o uísque é novinha, já vem rebolar, quer ouvir, volto pra ousadia. Quer não fingir, não? Ele é mal ali, eu vou. Puta que pariu! A partir de agora eu com vocês, Nego do Morel! Alô Bahia, Salvador! Satisfação, prazer imenso, tá cantando pra vocês, hein? Quem sabe vai cantar comigo. Quem cantar mais alto vai ganhar um boné escrito Nego do Morel, hein? Amor, de sentir o teu sabor, inventerei contigo no meu corredor, é bom demais, amor. Vai! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai, me deixe sozinho. Quando eu pego o controle, eu pato pra cima e vejo na boca as meninas dançam, eu libero a tequila, o uísque é novinha, já vem, quer ouvir, volto pra ousadia. E o quê? Até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo. Aí canta pra caralho, canta alto, canta alto, canta alto, eu quero ouvir Bahia Salvador! Vai, 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 vai! Vê se me... E se você der mal de amor, eu quero ouvir geral! Vai, vai, amor! Vê se me entende... Se eu sou do jeito que eu sou, se você der mole, vai, se você der mole, eu vou. Não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu pego o controle, eu pato pra cima e vejo na... Vai! As meninas dançam, é o mundo se acabando, me libera a tequila, o bicho é novinha, já vem. Vou dar isso aqui, ó, volto pra ousadia. Eu não sei de quem é, mas eu vou dar, tá? Já tem que achorrada e... Vou dar o seu boné, a festa na suíte. Alivio isto... Ai, quem sabe cantar? Canta, caralho! Canta, porra! Vai, 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 vai! Que eu sou do jeito que eu sou, se você der mole, eu vou. Se você der mole, vai, 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 amor! Fica sozinho, tá caô, tá caô. Vê se me entende... Ih, que eu sou! Ai, na moral, eu sei que eu falei de paz. Eu sei que eu falei de amor. Eu sei que eu chorei, fiz vocês chorarem. Meu, eu tentei chorar, mas... Eu não consegui chorar, eu tentei. É pra ficar legal.